Um homem de 47 anos sofreu um acidente de motocicleta no anel rodoviário em Capelinha. Nossa, mas que pancada, hein, gente? Que pancada, hein? Essa ocorrência de trânsito, ela tinha outra gravante. Ó, vamos ver o que que é. O condutor da motocicleta, também conhecido como piloto, segundo a polícia militar, ele havia furtado o veículo. Ah, é? Eu já vi falar que castigo vem a cavalo, mas isso aí veio de moto, né? Uai, Antônio, furtou a moto e se lascou também, né? É, Nicolme, ainda tem mais um agravante. Se você observar bem na imagem lá, o motociclista tá sem capacete. Você prestou atenção? Volta lá a imagem lá pra você ver que ele tava dirigindo a moto com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Ele bateu contra um cone no anel rodoviário de Capelinha, caiu da moto e ele tá sem capacete. Mas veja bem, Nicolme, que ele escapou com ferimentos. Presta bem atenção, ele escapou com ferimentos. Então, ele dirigia uma moto sem capacete, com aspecto de ingestão de bebida alcoólica, se envolveu no acidente e a moto, quando a polícia foi acionada, que foi fazer verificação, a moto era produto de furto, que tinha acontecido há poucos instantes. E detalhe, Nicolme, essa via aí, essa avenida que ele passou, ele passou com essa moto sem capacete, com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, com a moto furtada em frente a uma unidade da polícia militar. Por tudo isso, ele foi levado primeiro para o atendimento médico e depois levado para a delegacia. Mas é muita coragem, hein, Nicolme? Coragem é um sortudo, foi um milagre, viu? A gente vê a imagem lá, ele se arrastando, Fantoni. Esbarra lá na guia, lá em São Paulo fala guia, né? Aqui a gente chama de meio fio. Olha lá onde ele vai bater, ó. E se ele tá um pouquinho mais rápido ali, ele tinha partido a cabeça ao meio ali, ó. Ó, cruz credo, sem capacete, embriagado e com a motocicleta, que é produto de furto, né? Ô, gente, ah, não dá para entender mesmo o ser humano, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar só com o comentário do Fantoni, 23h04 da noite. O sujeito faz isso, né? Como é que pode, gente? A pancada, é, provavelmente embriagado, porque não enxergar um cone daquele tamanho ali também, né, Gerão? Ele vem bem no meio da pista, olha lá, ó. É, não tava muito legal não, né, Gerão? É, ele tava enxergando. É, tem umas piadas, né, que mostra aí, né, que o sujeito vem passando em cima da ponte, bate no meio da carreta. O que ele falou que iria passar no meio dos dois postes, eu tava achando que era dois postes. É, vai entender. Obrigado, viu, Fantoni? Daqui a pouquinho você tá de volta. Você de vez em quando traz uma história esquisita aqui, Fantoni? O que que é isso?